E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e o jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje, ó Blueprints Blueprints, essa é a edição da Zeman Games O design é Yves Storing, ou alguma coisa parecida com isso De 2 a 4 jogadores e 30 minutinhos de jogo Na verdade ele é um filler, cara, eu já levei partida com menos de 30 minutos ali Se a galera souber a regra, leva 15 minutinhos, vai rapidinho ali, funciona, é bem prático mesmo Enfim, as mecânicas Dice Rolling, Set Collection e Pattern Building É um jogo que você vai rolar os dados, Set Collection Porque a junção de algumas cores ali é o que faz a pontuação no final E Pattern Building, porque cada jogador recebe uma Blueprint Blueprint em inglês é como se fosse planta de projeto Então, o jogador vai receber aqui o 3D, do que ele tem que montar E aqui a planta baixa, de onde ele tem que colocar os dadinhos pra você montar Onde tá a churada, você não pode colocar dado E os numerozinhos indicam quantos dados você tem que colocar um em cima do outro Esse aqui, ó, você tem que colocar 3 dados em cima do outro Que é esse aqui, beleza? Esse aqui é 1, 2 e tal A rejogabilidade do jogo tá em cima, em cima, tá em cima do... Dessas plantas, né? Você tem diversas delas no jogo Então, ó, tem essa aqui Tem várias, eu vou mostrar 3 aqui pra vocês Tem essa Beleza? E como é que funciona a montagem disso? Você vai rolar dados Os dados representam os materiais, ó Tem pedra Material reciclado, que é o verdinho O vidro, que é o transparente E o madeira, que é o laranja Você vai rolar esses dados De acordo com o número de jogadores Tem a quantidade de dados no início Você rola esses dados E tem que montar a plantinha ali Montar o projeto Pra montar o projeto Você tem que colocar um dado Naquele espaçozinho E pra colocar um dado em cima dele Por exemplo Aqui Você colocou um 3 aqui Pra colocar um dado em cima Tem que ser 3 ou mais O valor tem sempre que ser igual ou maior O valor que tá embaixo Nos locais que tem 1 Geralmente você já pode botar um número alto direto Porque você não vai precisar Estacar, né? Você não vai precisar empilhar Colocar um outro dado ali em cima Mas em qualquer lugar Que você tem que colocar Mais de um dado em cima do outro Tem que respeitar essa regrinha Do igual ou maior Tá bom? Bem Cada jogador no início Recebe um biombozinho desse E você coloca o seu projeto aqui atrás Os outros jogadores não podem ver Qual o projeto que você tem E se você tá executando ele ou não E atrás do biombo Tem explicando a pontuação De cada material que você vai usar Então por exemplo Madeira Madeira você vai ganhar ponto Pra cada face Pra cada dado que facear com ela Então você tem a madeira Você colocou um dadozinho aqui Esse lado aqui Tá te dando dois pontos Se você colocar um dado aqui Um dado em cima Você tá ganhando quatro pontos Dois por esse Dois por esse Então quanto mais dados Você conseguir facear com a madeira Mais pontos você ganha A parte de baixo Material reciclado Material reciclado Ele retrata bem a realidade De hoje em dia nos projetos Quanto mais material reciclado Você tiver No seu projeto Mais pontos você faz Então por exemplo Tem um material Ganha dois Tem dois Ganha cinco Tem três Ganha dez E aí é maneiro Quanto mais material reciclado Você pôr Mais pontos você vai fazer Hoje em dia Existem agências classificadoras Que botam a marquinha Na entrada do prédio Que ele é green building Que ele é ecologicamente correto Então fazer uma construção Onde você utiliza Materiais reciclados Além de você estar ajudando o planeta Você consegue tirar essa onda Você ganha essa publicidade Beleza? Vidro Quanto maior o número Maior a pontuação Então por exemplo Se você tirar aqui um seis Se você colocar um seis No seu projeto Você ganha seis pontos Na hora de fazer a pontuação lá Então você geralmente vai procurar O vidro com maior valor E a pedra Quanto mais alto você colocar a pedra Tá vendo aqui? Quanto mais alto você colocar a pedra No seu projeto Mais pontos você ganha Então ela dá dois Se tiver no primeiro andar Três no segundo Cinco no terceiro Acima do terceiro andar Ele ganha oito pontos Mas como eu mostrei pra vocês O maior prédio que tem São três dados destacáveis Então se ele colocar acima do terceiro Ele não tá fazendo projeto Mas tá fazendo bastante ponto Por causa da pedra Beleza? Bem Quando acabam Acabou-se os dados Todo mundo colocou seis dados No projeto Você vai pegar esse tabulozinho aqui E vai marcar a pontuação Da galera Naquela rodada Ah, doze Tal, 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 tal O cara que fizer mais pontos Nessa fase Recebe o prêmio De melhor projeto Então o primeiro colocado Recebe três pontos O segundo colocado Esse aqui O terceiro colocado Um ponto E o segundo colocado Leva dois pontos Muita gente acha Que é só focar nisso Correr e fazer essa pontuação Mas não Existem outros prêmios Que o seu prédio pode ganhar No final desse ano de competição Por exemplo Nesse prêmio aqui Você tem que usar Quatro dados Com valores iguais No projeto Independente de cor Independente de valor Por exemplo Tem gente que olha aqui E vê que é dois Acha que tem que ser tudo Quatro dados com dois Não São quatro dados De quaisquer material Desde que seja o mesmo número Então se você tiver Quatro desses Você leva dois pontos Indiferente se você Cumpriu o projeto Se você ganhou pontuação Lá ou não Nesse aqui Você tem que usar Cinco dados Do mesmo material Aqui É se você fez O prédio mais alto E esse É se você usou Um dado Com cada valor Beleza? Então esses prêmios São indiferentes Daqueles outros Que eu mostrei pra você Então se você não conseguir Fazer a maior pontuação Você pode ignorar isso E focar Em fazer esses Outros premiozinhos Aqui Pra poder vencer Lá na frente Porque são três rodadas São três anos De premiação No final Quem tiver a maior pontuação Dessas cartas Tem gente que acha Que é do tablo Não é do tablo É a Você conta as cartas Contou as cartinhas Quem tiver a maior pontuação Vence a partida Beleza? Bem Qual é a dificuldade Pra esse jogo? Já joguei bastante Blueprint Cara, que é um jogo No meus jogos preferidos Então o que eu faço nele? Na primeira rodada A primeira coisa que eu miro É se tem um dado de vidro Com valor alto Se tiver um vidro Com valor seis Cara Na minha rodada Eu já pego direto E o bacana É que quando um cara Pega um dado Ele vai pegar um dado Do dentro do saco Que é esse saco aqui Não tem vários dados aqui dentro E vai colocar um dado novo ali Então na sua vez Pode ter um dado de seis Ali de bobeira Porque alguém rodou Alguém rolou novo E ninguém pegou Então tu já vai e pega esse valor Entendeu? Então o meu primeiro foco É dado de vidro Com valor alto Pra colocar num local Que só tenha um dado Pra ser colocado Beleza? Depois eu foco em madeira Com valor baixo Porque madeira Nos primeiros andares Se você colocar coisas Em cima do lado Vai pontuar Por causa das faces Depois eu foco Em material reciclado O problema do material reciclado Que você ganha ele na quantidade Então durante o jogo Você conseguir Números baixos e altos Pra conseguir equilibrar E montar É meio complicado É meio arriscado Por isso que ele dá Bastante pontos Então a minha terceira opção No início do jogo São os materiais reciclados Com número baixo E a última opção No início é pedra Pedra no primeiro andar Cara É jogar ponto fora Ela só vai funcionar bem Do terceiro andar Pra cima Do segundo Terceiro andar Porque ela Precisa estar alta Pra fazer pontuação Beleza? Então eu corro Eu dificilmente pego pedra Na primeira rodada Depois de três rodadas Quando ficam faltando Três dados Pra acabar o projeto Aí, brother Tu tem que começar a olhar O que você já fez Se você não consegue Fazer uma pontuação alta Tenta correr Pra aqueles prêmiozinhos extras De ter quatro dados iguais Quatro dados com o mesmo valor Ou cinco dados Do mesmo material Você procura correr pra isso Porque senão Você não vai conseguir pontuar Beleza? Então você divide O início E o final O meio pro fim do jogo Como você vai se comportar Na seleção dos dados Tá? Qual a minha opinião Sobre o jogo? Cara É mais um board game Que envolve arquitetura Então eu vou curtir Quando eu vi O lançamento dele Eu fiquei maluco pra ter Botei em pré-order Na Cool Stuff Ele chegou pra mim Jogo com a galera direto Uma coisa que eu talvez Não curta Aliás Não é que eu não curte nele Mas o pessoal reclama muito É que ele é um jogo Só pra quatro pessoas Sacou? Ele seria talvez Mais batendo Se desse pra cinco Ou seis pessoas Mas aí já ia demorar Um pouco demais Já ia levar Mais de trinta minutos Talvez ele perdesse Um pouco o propósito dele A utilização dos materiais A pontuação dos materiais Ele reflete bem Como é que é o mercado De construção O vidro Ele dá a pontuação Pelo número mais alto Então um vidro caro Um vidro bem trabalhado Pra você colocar Numa fachada Ele custa muito mais caro Do que aquele vidro fedorento Que tu bota dentro de casa Lá, meu irmão Pra tampar uma paradinha Então quanto mais alto Maior a pontuação dele A madeira Ela funciona muito Com estrutura Então se você tiver Várias coisas linkadas a ela Ou seja, as faces tocarem nela Você ganha bastante ponto Você ganha esse ponto linkado A pedra Quanto mais alto Você colocar a pedra Em projeto Mais difícil é de carregar A pedra lá pra cima Então eles simulam Essa pontuação Eu acho isso bem bacana Beleza E o material reciclado Eu já falei, né Quanto mais material reciclado No projeto Hoje em dia No projeto real Você ganha Uma publicidade enorme Você vira green building Você ganha destaque Por estar economizando água Água de reuso Elevador que consome pouca energia Então ele retrata bem Esse esquema do mercado Beleza? Minha nota pra ele Lá no Ludopid É sete e meio Ah, porque você gosta De dentro dele E a nota não é oito A nota é sete e meio Porque ele não é um jogão Ele é um jogo rápido É um jogo bom Um jogo rápido Mas não é um jogão Ele é um prato principal da noite Beleza? Bem, galera O Blueprints é isso É um jogo que eu gosto Recomendo Se você estiver procurando ele Vale a pena Tá? A única coisa que realmente Pode pegar é esse lance De ser quatro pessoas Sete e meio E meia nota Clica aqui em cima No vídeo Do Skyliners Que foi o último vídeo Que eu fiz Vai lá dar uma olhada Se inscreve no canal Dá joinha aí Pra ajudar na divulgação do vídeo Tem que abater um papo Pode escrever nos comentários aí Que eu tô sempre respondendo Trocando ideia com a galera Beleza? Um forte abraço, galera Aftermath Tamo junto Valeu